A 98ª Companhia de Polícia Militar de Coromandel iniciou, nesse mês de abril, o projeto Durma Tranquilo em Coromandel e Abadia dos Dourados. O projeto consiste em mapear a cidade em regiões distintas em que equipes de policiais de plantão realizam o patrulhamento durante as madrugadas. Caso encontrem alguma residência vulnerável, os moradores são alertados com um panfleto que contém orientações para a melhoria da segurança daquele imóvel. O panfleto lista algumas situações de riscos para os moradores, que são destacadas pelos policiais e colocadas nas caixas de correios das residências. O comandante da 98ª Companhia de Polícia Militar de Coromandel, Capitão Humberto, conversou com a Gerais FM e dá mais detalhes sobre este assunto. Desde o dia 3 de abril do corrente ano, temos executado em Coromandel a operação Durma Tranquilo, orientação do comando da Polícia Militar em Belo Horizonte, especificamente o nosso comandante aqui no 46º Batalhão de Polícia Militar em patrocínio. Seguindo as orientações, a operação consiste em uma assessoria por parte do policial militar durante a madrugada. O policial militar se aproxima da residência, verifica se tem alguma vulnerabilidade em relação à iluminação, altura do muro, ausência de cor certina, ausência também de câmara de segurança ou até mesmo a exposição de algum bem valioso e que possa ser alvo de algum cidadão infrator que se sinta motivado naquele momento em subtrair aquele bem. O policial militar, ao verificar a sua residência e verificar que não tem nada de vulnerável, ele vai preencher uma folha semelhante a esta aqui, com dizer que a sua casa é segura, se precisar, basta ligar 190. Se não, se ele identificar alguma dessas vulnerabilidades citadas anteriormente, ele vai preencher com um X a folha e vai colocar na caixa do correio. Você, pela manhã, que for visitado por esse policial militar, ao constatar em sua caixa de correio este panfleto devidamente anotado, vai poder seguir a orientação, Priscila, ou não, das nossas orientações. E tem mais, aqui no próprio panfleto vai ter um número de telefone que você vai poder ligar e se instruir melhor, pegar maior conhecimento da nossa visita e até mesmo solicitar a nossa ida até o local para lhe orientar melhor. Também temos nesse panfleto um QR Code que, através dele, você vai ter acesso às nossas redes sociais e, nessas redes sociais, você vai poder baixar dicas de seguranças importantes, não só para esta questão da segurança subjetiva nos imóveis contra os crimes contra o patrimônio, mas também para não cair em golpes de WhatsApp, vendas e compras de veículos pelas redes sociais e até mesmo para um trânsito seguro. A Polícia Militar está à disposição do cidadão 24 horas por dia e, agora, na madrugada, com mais desta operação que visa dar maior conforto, maior tranquilidade para o cidadão no momento que ele está descansando para o próximo dia de trabalho.